Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre posição do celular Então, a gente tem que ficar com o celular o tempo todo à mão a gente vai recebendo suas chamadas, a gente precisa navegar no GPS e tudo mais Qual a melhor posição para o celular? Isso depende muito Eu sou destro, beleza? Então, o que eu faço? O meu celular fica bem nessa posição que ele está gravando o vídeo agora O Jack J3 tem duas saídas de ar ali, aqui centrais, eu deixo ele aqui Porém, eu vi alguns motoristas que usam um suporte que vai no para-brisa com uma ventosa Também funciona Só que eu acho que fica mais longe para você mexer no celular, mas funciona E eu vi alguns motoristas na rua com o celular aqui do lado do passageiro Aqui no canto, desse lado que tem essa saída de ar do canto Eu não achei legal por vários motivos O primeiro motivo que eu não achei legal É... O passageiro não consegue ver o caminho que você está fazendo Ele não consegue ver o teu GPS E eu acho legal você usar o GPS Mostrar para ele, ó O... Tá mandando eu virar em tal rua, se você está meio indeciso É esse o caminho mesmo? É bom? É ruim? E ele vai dizer para você Às vezes ele olha assim, ó Esse caminho aí não está muito legal, tal Se você quiser virar na rua tal Se você quiser seguir reto É legal por causa disso Ah... Outro também Quando você encerrar as viagens em dinheiro Se está aqui no painel Está aqui na frente dele Você nem precisa falar o valor Ó, amigo Deu tanto, tal E ele já vê ali na tela do aplicativo O terceiro é pela tua segurança também, né, pesado Quem roda à noite aí Às vezes passa algumas quebradas aí O celular no meio do painel já é avisado Imagina aqui no canto Pô, aqui no canto está na mão do cara te levar, entendeu? Então é isso aí, pesado Eu prefiro e uso o meu celular na saída de ar central Eu uso o suportezinho Já mostrei para vocês Mas eu vou mostrar de novo Espera aí que vai balançar um pouquinho Ó, eu uso esse suportinho aqui, ó Paguei R$12,00 nele E tem sido muito eficiente Tem usado bem, ó Ele é flexível aqui, ó Ele abre Eu uso um iPhone 6 com a capinha E funciona bem Beleza, pesada? Então é isso aí Aquele recadinho de sempre no final Se está gostando dos vídeos, deixa o like Se tem alguma dúvida, deixa um comentário Se quiser ser motorista Uber, tem o meu link aí embaixo Se quiser ser entregador Uber Eats, tem o meu link aí embaixo Se quiser ser motorista 99 Pop, tem o meu link aí embaixo O que mais que eu ia falar para vocês? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá na minha página do Face E é isso aí, pesada Tudo de bom para vocês Tchau, tchau